Jonatas Kep, o número 1 de Recife E a sua filha pra ela, mais uma pedrada Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru PULULULULULULULULULULULU Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru GULULULULULULULU Sonho no beat, anda pra ela Mais uma da rédea E carinha de santa, mas de santa não tem nada viciada em Peru Eu conheço pela cara O bagulho é louco e a ideia já foi dada O bagulho é doido e a ideia já foi dada Pelo que lança pra ela Mais uma pedrada Pelo que lança pra ela Mais uma pedrada Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby! Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu Eu vou botar na tua boca na tcheca e no cu Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru GULULULULU Em citroinha, é o brau de Recife Essa eu vou lançar só pra quem tem disposição Quero ver você dançar comigo no refrão É só perder a disposição, então aquece É prova de resistência, eu quero vir passar no teste Se você fica cansada, você desce e para um pouco Vai descendo, fica uma vez, fica de novo Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Dica de lica, de lica de lica, de novo, nica de novo, nica de novo Dica de novo, dica de novo, dica uma vez Se você ficar cansada, você desce para um povo Fica uma vez, fica de novo Fica de novo, fica de novo Se você ficar cansada você desce para um Desce eu vou lançar só pra quem tem disposição Quero ver você dançar comigo no refrão É só perder a disposição, então aquece É prova de resistência, eu quero ver passar no teste Se você ficar cansada você desce para um Se você ficar cansada você desce para um Vai descendo Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Fica de novo Fica de novo Se você ficar cansada você desce para um Se você ficar cansada você desce para um Fica de Nica 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 de N Agora eu saquei, agora todas as tetas se deixaram De que pelas nuas do John Jones, não, não tem jeito Jonatas Kep, o número um de Recife É o Robinho, eu mais cedei Antônio, avançado É o Kevin, Kevin é foda, né? Liga no disco, é aviante, tem, tem Eu viajei na torcida da B Foda de baritão, bintão, brota num barraco que hoje eu tô a mais de mil Vou te socar gostoso, mas só uma só safada Fazendo um tiki-tok, olha o tamanho dessa raba É heroína e a poção tá na rama Kevin no beat Ficou louco com o poder das mãos sentada Fica, 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 concentrada Fica, fica, concentrada Fica, fica, concentrada Fica, 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 fica Eu macetei a buceta dessa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coçada Eu viajei na torcetada bem Então brota num barraco que hoje eu tô a mais de mil Vou te socar gostoso, mas sou uma só safada Fazendo tiki-tok, olha o tamanho dessa raiva Ela é heroína e a poxa tá na raiva Ficou louco com o poder da sua sentada Fica, 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 fica Fica, 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 fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Eu macetei a buceta dessa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coçada Fica, fica, fica Fica, fica Fica, fica 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 Eles não gostam de mim, mas tem que me escutar Eu já senti sua falta e eu não vou negar Não sabe, eu sou casado, mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo, vou me perder contigo Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez sua louca, foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que cê fez com a boca Eu faço cogitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Eu vou por suar de você, você mais sim Quando eu te encontrar, eu tenho coisa de logo sim Seu corpo, seu corpo, seu corpo Suar de você, 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 você Eu vou por suar de você, você, você mais sim Quando eu te encontrar, eu tenho coisa de logo sim Eles não gostam de mim, mas tem que me escutar E tu vê a lágrima do John Jones, quando eu tenho Jonatas Kep, o número 1 de Recife Diretamente da cidade das Arábias É o vitor e quebradeira, tão mais chato do que antigo Neguinho da barro, o pesadinho É o Robin, andando muito avançado É o gelado na batida Suas amiguinhas não deixam passar Chamam de gatinha, que leite vou dar Porque me largou, você me deixou mal A outra gostou e sempre familiar Mulher me deixou Com o pijain doidão, vai ter bolo louco Pra pé divertido, leva das gata que tal pra tudo Ficado e pra tudo, ela tá no pv Não entro na fila de ninguém Não nasci pra virar seu rave jamais Desculpa é meu signo, eu sou leonino Não caço com o gato, coração boidinho Tá pensando que eu sou um menino Eu sou gatinha e não recuso nisso Eu não recuso nisso Eu não recuso nisso Ai, como eu sou um felino Ah, minha hora, que demais Então vem gatinha, rebola de perna Rebola de perna Rebola de perna Então vem gatinha, rebola de perna Rebola de perna Rebola de perna Sou bem gatinha Eu sou gatinha Rebola de perna Eu sou gatinha Então me vou Rebola de perna Então vem Então me vou A de carro é bola de perna Rebola de perna Rebola, ó Rebola, ó Rebola, ó Rebola, ó Rebola, rebola de perna Não adianta copiar não, mano Não adianta copiar Eu e calculista É o gelado na batida É o gelado na batida Suas amiguinha não deixo passar Chamo de gatinha que leite vou dar Porque me largou, você me deixou mal A outra gostou e sempre famia A mulher me deixou Pijar em doido Vai ter bololô Papel de vetivo Leva das gata que topa tudo Cicada e pato Trata no peguei Não entro na fila de ninguém Não nasci pra virar seu ref jamais Desculpa, meu signo Eu sou leonino Não caço com gato Coração bandinha Ah, pensando que eu sou menino Eu sou gatinha E não recuso lente E não recuso lente E não recuso lente Ai, como eu sou um felino Ah, minha ó Que demais Então vem gatinha Rebola de perna Rebola de perna Rebola de perna Tão bem gatinha Rebola de perna Rebola de perna Tão bem gatinha Eu sou gatinha Eu sou gatinha Eu sou gatinha E não recuso lente Rebola de perna Tão bem gatinha Rebola de perna 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 Não adianta copiar não, mano Não adianta copiar Jonatas Kepio número 1 de Recife E Bicidroinha É o brabo de Recife E o jeitinho que eles gostam É Bicidro Chegou, Betão É o gelado na batida Ela chega rebolando Ela chega rebolando Essa mina é uma loucura Quando ela dá um assentado Bombe do pé da costura É que ela gosta de quicar Rebola, senta gostoso Por cima vai dominar E pede pra não botar fofo Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Só pra deixar ele doido Dão uma reboladinha Dão uma reboladinha Dão uma reboladinha Até ele virar o outro Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Só pra deixar ele doido Dão uma reboladinha Dão uma reboladinha Dão uma reboladinha Até ele virar o olho É o gelado na batida Não adianta copiar não Não adianta copiar Ela chega reboladinha Essa mina é uma loucura Quando ela dá um assentado Bombe do pé da costura É que ela gosta de quicar Rebola, senta gostoso Por cima vai dominar E pede pra não botar fofo Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Só pra deixar ele doido Dão uma reboladinha Dão uma reboladinha Dão uma reboladinha Até ele virar o olho Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Só pra deixar ele doido Toma reboladinha Toma reboladinha Toma reboladinha Até ele virar o olho É o gelado na batida Não adianta copiar não Não adianta copiar Jonatas Kep o número 1 de Recife Eu sou o perifrinho, predivinio o lego lego Pra papar do trigo em casa Você já pensou em isso? Tchut, 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 tchut Emice Miris, tá? Porra, perdi meu rajista, eu encabulado Let's go, baby Isbell e Fu com a pegada de africano Hoje é sem pano, vou botar furano Isbell e Fu com a pegada de africano Hoje é sem pano, vou botar furano Nada mole eu pego, é mentira? É não! Rigaudinho de puto, todo tatuado A carinha do freio, você sente eu pego bolado Eu sento mesmo, eu sento fácil Deus, 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 eu sento mesmo Eu sento fácil, eu sento minha capa Eu sento, eu sento, eu sento e me acaba Eu sento mesmo, eu sento fácil, eu sento e me acabo A carinha do freio pra esse puto eu dou Eu sento mesmo, eu sento fácil, eu sento e me acabo Ai, preta louca, preta rara Tô viciado na tua sentada Preta louca, preta rara Que delícia, Deus, ó bronzeada Vai, vai, porra, filha, me caça com cara de safado Vai, vai, porra, filha, me caça com cara de safado Eu sento mesmo, eu sento fácil, eu sento e me acabo Eu sento mesmo, eu sento fácil, eu sento e me acabo Em cima da piranha desse puto eu faço estrago Em cima da piranha desse puto eu faço estrago Sabe quem é? Sony no beat, anda pra elas Mais uma da Red Let's go, baby! Isbell e Fu, com a pegada de africano Hoje é sem pano, bobo tá furando Isbell e Fu, com a pegada de africano Hoje é sem pano, bobo tá furando Cada mulher eu pego, é mentira? É não! Rigodinho de puto, todo tatuado A carinha do freio, se eu sento eu pego o bolado Eu sento mesmo, eu sento fácil, eu sento mesmo Eu sento fácil, eu sento e me acabo Ai, preta louca, preta rara Tô viciado na tua senada Preta louca, preta rara Que delícia, Deus, ó bronzeada Vai, vai, porra, fímeca, saco, cara de safado Vai, vai, porra, fímeca, saco, cara de safado Eu sento mesmo, sento fácil Sento e me acabo, eu sento mesmo, sento fácil Sento e me acabo Em cima da pirata desse puto Eu faço estrago em cima da pirata desse puto Eu faço estrago, eu sento Jonatas, cap, o número 1 de Recife Na hora do amor eu incorporo a bailarina Oh yeah, não tem pano Cave do Recife Anota pra cá que essa é rap Enrola na minha nave, liga 08 Não pê-lhes acesso dos contatos Sem pano pra cor Essa vai pra fabulosa com jeito de dançarina E trans enquanto dança, então dança na minha p*** Na hora do amor eu incorporo a bailarina Na hora do amor eu incorporo a bailarina Levanta as duas mãos no chão, o bumbum você impõe Levanta as duas mãos no chão, o bumbum você impõe Eu vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, caca bunda pra cima Vem de cabeça pra baixo, caca bunda pra cima Kevin no beat, anota a placa que esse é hippie Tem rolê na minha nave, liga 08, não feliz acesso dos contatos Sem pano pra cor, só vai pra fabulosa, com jeito de dançarina Os trans enquanto dança, então dança na minha p*** Na hora do amor eu incorporo a bailarina Levante as duas mãos no chão, o bumbum você empira Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Na hora do amor eu incorporo a bailarina Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Kevin no beat, a nota pra que essa é rica Mais uma que explodiu Jonatas Kep, o número 1 de Recife Raíndio, eles não gostam de mim Mas quem que me atura É o Deus, nem melhor nem pior Vou te parecer Nego LX, bota a cara vagabundo Eu confesso, sou teu fã contra você, ninguém é páreo Inspira só pra mim, o que tu faz faz o seu contrário Tu a zero, me ligando, me chamando pra fazer Eu tenho ansiedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me mal tarder 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 E é mais uma do John Jones, não tem jeito O famoso bate forte, ela sempre pede replay Sabe que eu sou cachorro, eu não lobo e eu sou rei Com pinta de criminoso, o maluco tira a braba Acaba com a fiel e ela volta estigada Não ouviu não soca fofo e me deixa excitada Calma, Artuzinho, eu já tô toda molhada Mas ninguém pegou as moleca o peito Cê é puto, cê é puto Só me vota porque tem hora é absurdo Cê é puto, cê é puto Cê é puto, cê é puto Só me vota porque tem hora é absurdo Cê é puto, cê é puto Só me vota porque tem hora é absurdo Cê é puto, cê é puto Cê é puto, cê é puto Só me vota porque tem hora é absurdo Cê é puto, cê é puto Só me vota porque tem hora é absurdo Cê é puto, cê é puto Só me vota porque tem hora é absurdo Cê é puto, cê é puto Cê é puto, cê é puto Eu sou um DJ, balícia no beat O famoso bate forte, ela sempre pede replay Sabe que eu sou cachorro, eu não robo, eu sou rei Com finta de criminoso, o maluco tira a braba Acaba com a fiel e ela volta esticada Não ouviu, não soca fofo e me deixa excitada Calma, Arthurzinho, eu já tô na molhada Mas ninguém pegou as moleque, eu peguei Ser fudo, ser fudo Só vou botar porque teu nome é absurdo Ser fudo, ser fudo Só vou botar porque teu nome é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arrumar tua cama que hoje nós vai bagunçar Ser fudo, ser fudo Só vou botar porque teu nome é absurdo Ser fudo, ser fudo Só vou botar porque teu nome é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arrumar tua cama que hoje nós vai bagunçar Ser fudo, ser fudo Quer aprender que essa inglesa Calma, era um Alícia no beat Tu é menino Jonatas, cap e o número 1 de Recife Ela chegou, dançou O brega barou Muita belação, atenção do DJ chamou Que menina é essa? Safadinha ela provoca Que menina é essa? Safadinha ela provoca Olha pra trás e choca Xoca, o xoca, o Xoca, o xoca, o xoca Olha pra trás e choca Choca, 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 choca Olha pra trás e choca, choca, choca Olha pra trás e choca, choca, choca Você identifica, dá pra descer amarrando o cabelo Bota a unidade E é mais uma do John Jones, mano, não tem jeito E ela chegou, dançou, o brega parou Muita apelação, atenção do DJ chamou Que menina é essa, safadinha ela provoca Olha pra trás e choca, 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 choca Olha pra trás e choca, 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 choca Olha pra trás e choca, choca, choca Tá pra descer amarrando o cabelo Bota a unidade E é mais uma do John Jones, mano, não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife É o Balaquinha, Tamek Balão Pra que esperar? Se eu faço acontecer, me lhe explose Ela é explosiva, deixa eu ver Se tu é explosiva, faz acontecer Eu quero ver agora o estrago que vai fazer Claque, boom, claque, boom Se eu te botar de quarto, coitado do teu bumbum Muita tapa e muito morro, foda e acabou com tu E delícia ver, me deixa acontecer Eu fico acelerada, cê tá com meu pirapão Sinto a pressão Ai, 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 meu pupu Tô com baixo e eu puse E tu me empurra no pirão Toma, ai, 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 ai Ai, 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 ai Cê tem todo o meu frio, cê tem todo o seu larai Toma, ai, 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 ai Ai, 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 ai Cê tem todo o meu frio, cê tem todo o seu larai Então me faz, toma Então me faz, toma Cê tem todo, cê tem todo, cê tem todo o seu larai Que delícia ver, me deixa acontecer Eu fico acelerada, cê tá com meu pirapão Tamek balão Ela é explosiva Se tu é explosiva, faz acontecer Eu quero ver agora o estrago que vai fazer Claque, boom, claque, boom Se eu te botar de quanto, coitado do teu bumbum Muito a tapa e muito murro, foda-se, acabou Que delícia ver, me deixa acontecer Eu fico acelerada, cê tá com meu pirapão Sinto a pressão Ai, 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 meu pupu Tô com baixo e eu puse E tu me empurra no pirão Toma, ai, 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 ai Ai, 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 ai Cê tem todo o meu frio, cê tá com meu pirapão Então me pode, toma, então me pode Toma, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Cê tá com meu pirapão Que delícia ver, me deixa acontecer Eu fico acelerada, cê tá com meu pirapão Ela é explosiva Jonatas, cap, o número 1 de Recife Eu sou o dono do caninho, porra O estalhar chegou, o copuloso Dá o play na putaria Oxe, é só isso a minha pauta Com a mãe de Telegram A vibe na madruga, minha mulher descobriu Voltou pra fora de casa E a ficha não caiu Ela tenta me evitar Mas eu sei que ela me ama Esse ciúme todo É com volta da minha terça Tá vendo? Tô sempre com o saldo da rede Tá perdendo o tempo Tentando me evitar Faz o que sabe De te ver de novo Diz que não me ama E fica junto a uma Mas se nós vamos trocar no baile é perigoso Garoto, vai falar comigo não, você? Vamos, vou Eu mesmo Fala a tua, Catilissa Faz tempo, né? Ah Joga na bunda, pôs net, vela Você vai estar frustrado Fode quieta, mete quieta Fode quieta, mete quieta Fode, pode, pode, pode Fode quieta, mete quieta Fode quieta, mete quieta Você vai estar frustrado Uma vibe na madruga Minha mulher descobriu Voltou pra fora de casa E a ficha não caiu Ela tenta me evitar Mas eu sei que ela me ama Esse ciúme todo É com volta da minha terça Tá vendo? Tô sempre com o saldo da rede Tá perdendo o tempo Tentando me evitar Faz o questão de te ver de novo Diz que não me ama E fica junto, rama Mas se nós vamos trocar No baile é perigoso Garoto, vai falar comigo não, você? Vamos, vou Eu mesmo Fala a tua, Catilissa Faz tempo, né? Ah Tocando com barulho Tocando com barulho Tocando com barulho Seu filho já tá com barulho Ai, ai, ai Joga na bunda, pôs net, vela Você vai estar frustrado Joga na bunda, pôs neto, 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 pôs neto Pessoa diretamente da Baixada do Conde Aumenta o som do paredão Let's go baby E aí Sônia do beat, vai lendo baseado Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentar, vai sentar, vai sentar gostosinho Gama, gama, gama na minha pegada Piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá ao fim Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer gama Jonatas Kepio número 1 de Recife No macetinho que eu vou te fazer pirar